I'm talking to you, see you standing over there with your body, feeling like I wanna rock with your body And we don't gotta think about nothing, I'm coming at you, cause I know you got a bad reputation, doesn't matter cause you give me some... Tá de volta aqui, gente, mas esfriou, viu? Esfriou pra caramba aqui! Bom, a gente tá pensando que essa doida tá fazendo tantos vídeos um após o outro, mas eu vou contar. É que eu tô de férias, né? Então, assim, de férias da faculdade. Então, quando eu voltar às aulas, eu não sei quando é que eu vou poder gravar de novo, quando é que eu vou poder fazer vídeo. Então, tô aproveitando esse período de férias, né? E eu vou testar agora a máscara preta. Essa máscara preta é da Belos Tratos, tá? E ela promete, todo mundo já conhece, já tem bastante vídeo sobre máscara preta, mas essa daqui, ela, além de retirar os tragos, né, ela tem colágeno. Então, ela promete combater linhas finas de expressão, que, aliás, eu não tinha. Comecei a ter esse ano e eu acho que é por causa da faculdade, viu? A faculdade tá me envelhecendo, fala sério, hein? E aqui tá. Ela tem colágeno, ela tem vitamina, ela tem argila preta, ela tem colágeno, tem alguns benefícios, que agora eu não vou conseguir ler, porque eu não consigo ler sem óculos, essas letrinhas. E, já repara que criança se assusta quando vê a mãe usando essas coisas, cores que são tudo pra lá. Aqui ele fala pra você lavar o rosto com água morna, então eu aproveitei que eu tomei banho, saí do banho e tô com o rosto limpo. Aí eu vou tá usando. É isso aqui. Você protege o seu cabelo, porque esse negócio aqui, ele druda bastante, druda muito mesmo, tá? E a gente vai beber aqui, que eu tô com iluminação, ó, tô com iluminação de acne, espinha nova. Ninguém merece, né? Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. E não foi pouco não, foi muito, tá frio. Bom, 30 minutos, ele fica assim, ó, totalmente seco, eu tô vendo pelo espelho. Gente, fica tão lisinho, seria bom se ficasse assim. Eu bebi água, acabei derrubando um pouco de água, daí ela tá bom, e assim, vamos girar. É difícil até de falar, porque ele endurece mesmo. Você sente, ó, parece que aqui você foi coberta por um plástico. Tá difícil tirar, viu? Tá difícil? Tá difícil. Tchau. 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 mas em compensação, custo-benefício vale a pena, porque você compra um sachezinho depende do lugar, você compra 3, 4 5 reais uma aplicação, no máximo duas se você conseguir dividir bem e esse aqui não, você compra assim um tubinho, tem 30 dramas, você vai usando até acabar, é a segunda vez que eu uso e também ontem à noite quando eu usei eu achei que também foi bem difícil nada de tirar apesar que hoje foi parece que foi mais difícil ainda não aconselho a passar todo dia eu fiz ontem pra experimentar e hoje pra fazer a resenha e é esse o resultado eu não vi eu vejo muito vídeo das pessoas mostrando aqueles poros, aquele monte de tropinho na máscara apesar que eu não vi isso então é isso aqui como eu já disse eu tô tratando vários vídeos porque quando volta das aulas eu não sei quando é que eu vou poder estar gravando então eu agradeço você que acompanha os vídeos você que tá sempre aí curtindo comentando então já deixa o seu like pra ajudar tá? e se você é novo aqui seja bem-vindo esse é o canal esse é o canal pra mulheres pra homens também tem muitos homens que gostam de produtos que são acessíveis né é um canal pra que a gente que se vira né eu falo depois dos 30 a gente se vira mas a gente tem que se virar em qualquer idade né é tá aqui muito obrigada e até o próximo vídeo tchau 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 tchau